Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é 1º de abril e não é mentira, saiu um disco novo do Red Hot Chili Peppers. Que já tinha vazado antes, mas enfim, saiu oficialmente agora. E a notícia boa que eu tenho é que eu tenho uma surpresa aqui que chegou hoje, dia 1º de abril, e não é mentira. Olha o tamanho da caixa, é um pouquinho maior do que a encomenda que vem dentro, mas é isso. Está aqui, Unlimited Love, do Red Hot Chili Peppers, chegou, como prometido, no dia 1º de abril. Eu espero que não tenha nenhuma zoeira dentro da caixa, porque 1º de abril é The Fool's Days. Então, sem enrolação, vamos fazer esse emboss. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.